Os cursos do programa Qualifica Pato Branco são gratuitos e realizados por meio de uma parceria entre a Prefeitura e o Sistema FIEP, Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Na área de corte e costura, são três cursos com vagas abertas. Costura Industrial com aulas à noite, corte e costura industrial com aulas à tarde, confecção de enxoval para bebê, também com aulas à tarde. São 35 vagas por turma. A demanda como vem de uma crescente na área de corte e costura, das indústrias principalmente, o município vem se preparando junto com o Sistema S e fazendo esse investimento na qualificação e no fortalecimento da mão de obra. A gente sempre fala que é importante hoje os trabalhadores também terem algumas outras alternativas e buscar a especialização. Não quer dizer que seja tecnicamente para a pessoa da área da costura, e sim qualquer pessoa que busca uma nova área pode vir até a agência do trabalhador ou através do site do Qualifica Pato Branco fazer a sua inscrição e estar participando desse processo seletivo. No mês de maio, ao todo, serão seis cursos ofertados pelo programa Qualifica Pato Branco. Os outros três cursos serão realizados diretamente na unidade do SENAC, aqui do município. No mês de maio, nós temos a parceria também com o SENAC, que as vagas são mais voltadas para a área da gastronomia, principalmente na área da cozinha, que nós estamos também com várias vagas. Hoje nós temos na agência, passa-casa de 30 vagas na área da cozinha e tem uma demanda bem grande diariamente. Na área de atendimento também, que tem vagas diferenciadas e o que os lojistas vêm cobrando muito, tanto do município, é a questão das vitrines, que é uma profissão antiga que sumiu e agora está voltando, principalmente com as datas comemorativas. A Agência do Trabalhador de Pato Branco atende de segunda a sexta-feira, das oito às onze e meia da manhã e da uma hora da tarde até às quatro horas da tarde.